Acordes muito utilizados na guitarra New Soul Jazz contemporânea são os acordes de conexão. Por exemplo, eu tenho um, dois, três, quatro, Lá menor, Ré menor, Lá menor de novo e Lá menor, ok? Aqui eu vou colocar acordes de conexão. Vou colocar esse acordezinho, que é um Lá bemol diminuto, com o movimento, que é o corde menor, aqui ó, vai cair no Lá menor, Lá menor. Agora eu vou colocar esse Lá menor, ó, olha aqui o movimento dentro do Lá menor, ó, pra cair no Ré menor. Agora eu vou colocar o Si diminuto, com o movimento, ó, pra cair de novo naquele Lá menor. E aqui eu vou conectar em outro Lá menor, tá? Esse Lá menor aqui é um flaseado, pentatônica, né, com a nona, junto com o acorde, ok? Vamos ver como é que fica na prática? Isso aqui é guitarra New Soul Jazz, acordes melódicos, uma guitarra contemporânea, que fica linda em qualquer gênero. Fui. Fui. Fui.